Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Feliz Natal do Lobo Mau Essa é a história do Lobo Mau, que na noite de Natal andava à procura do chapeuzinho vermelho, mas não a encontrou. Quem ele viu foi o Papai Noel, que estava escondido da avózinha, que por pouco não apanhou a comer as bolachinhas. Quando o Lobo Mau sorrateiramente se aproximou do Papai Noel, gritou Tu não és o chapeuzinho vermelho? Pois não, não sou. Respondeu prontamente o Papai Noel Mas usas uma roupa vermelha como ela, exclamou o Lobo desconfiado Não sabes quem sou? Perguntou o Papai Noel perplexo És o senhor um bocadinho velhinho, com umas longas barbas brancas, uma grande barriga redonda e uma roupa de chapeuzinho vermelho Respondeu o Lobo A minha roupa apenas é vermelha, com uma capa do chapeuzinho vermelho Olha lá bem pra mim, já sabes quem sou? És o avô do chapeuzinho vermelho Respondeu o Lobo Não, não sou Eu, eu sou o Papai Noel Explicou ele, já um pouco aborrecido por não ser reconhecido Ah, és o Papai Noel Disse o Papai Noel, disse o Lobo em tom de deboche Pensava que o Papai Noel era mais novo, mais magro e mais baixo Mas como é que cabes na chaminé? Ora, Lobo, estás a ser um lobo mau Eu sou o Papai Noel, e o Papai Noel é mágico Eu caibo até num pequeno buraquinho na parede, não sabes disso? Então, se és o Papai Noel de verdade, trouxeste-me um presente? Perguntou o Lobo com a língua de fora a salivar Agora, faço eu as perguntas Disse o Papai Noel Tem se comportado bem? Sim, sim, sim Respondeu-lhe o Lobo E neste mesmo instante, cresceu-lhe a cauda Estás a mentir? A tua cauda está a crescer Disse o Papai Noel Não sabia que a cauda crescia ao dizer uma mentira Disse baixinho o Lobo incrédulo E tens perseguido a Chapeuzinho Vermelho? Perguntou de novo o Papai Noel Não, respondeu o Lobo Enquanto lhe crescia de novo a cauda E os porquinhos? Tem andado a aborrecê-los? Não, respondeu-lhe o Lobo Enquanto olhava assustado para a sua cauda Sempre a crescer E a velhinha? Já pode passear sem andar dentro da cabacinha? Claro que sim, Papai Noel Disse o Lobo completamente enrolado na sua cauda Mas eu sou um lobo O lobo mau Se não posso comer a avózinha Correr atrás do Chapeuzinho Soprar e fazer voar a casa dos porquinhos Assustar a velhinha Então o que faço eu? Ajudar a Chapeuzinho Vermelho A chegar a casa da avó E comer uma fatia de bolo Ajudar os porquinhos Nos trabalhos caseiros E eles ensinam-te A tocar um instrumento Não perseguir a velhinha E ela Deixa-te dar uma volta na cabacinha Disse o Papai Noel Num tom assertivo Está bem, Papai Noel Eu vou tentar ser um bom lobo Já podes dar-me o presente? Então Papai Noel Puxou para perto de si Um grande saco vermelho E desapertou duas largas fitas De veludo vermelhas Seu braço mergulhou no saco E durante os breves segundos Perambulou lá dentro Até encontrar aquilo que procurava Aqui está ele Disse o Papai Noel Com um grande sorriso Os olhos do lobo Cresceram de espanto Nem queria acreditar Uau! Um coelho branco? Só pode estar de brincadeira Então o lobo perguntou Posso dar-te uma trinca? Não Disse o Papai Noel Só uma pequenina Insistiu o lobo Não Respondeu o Papai Noel E correr atrás dele Para o mordiscar Implorou o lobo Claro que não, né? Tornou a dizer o Papai Noel Então para que quero eu Um coelhinho branco e fofinho Papai Noel? Para cuidar dele E com ele E com ele Partilhares as coisas boas E as coisas más Não percebes, lobo? Estou a dar-te A oportunidade De teres um amigo Está bem, Papai Noel Passa para cá O coelhinho branco e fofinho Então Papai Noel Ergueu nos seus braços O coelhinho mais fofinho No universo Toma lá, Lobo Mau Mas toma cuidado Ainda o Papai Noel Não tinha terminado a frase O coelhinho branco e fofinho Mordeu-me o nariz Papai Noel O coelhinho branco e fofinho Está correndo atrás de mim Papai Noel O coelhinho branco e fofinho Está a mordiscar-me Papai Noel Socorro, Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Para todo mundo O coelhinho Vem cá Coelhinho Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau Tchau Tchau